Música O corpo de bombeiros localizou com vida um idoso de 74 anos que estava desaparecido há três dias na zona rural de Apiacás município localizado a 964 quilômetros de Cuiabá O homem foi encontrado juntamente com seu cachorro estava bastante debilitado, mas consciente Segundo o corpo de bombeiros, o desaparecimento ocorreu a cerca de 14 quilômetros do centro de Apiacás quando ele saiu com o cachorro para verificar o rebanho de gado e não retornou A família procurou a polícia militar e informou o desaparecimento O corpo de bombeiros foi acionado, fez buscas pelo rio e pela mata com a ajuda de drone, de amigos e familiares até localizarem o idoso, que foi levado para casa onde foi atendido por uma equipe de enfermeiros que já estava no local Ele não informou como teria se perdido já que conhece bem a região Débora Lobo para o boletim em 90 segundos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau